Aqui estamos para mais um programa, o Livro dos Espíritos em Nossa Vida. Eu sou Ricardo Honório e hoje eu vou conversar com o meu amigo Almeida, eu quero saber dele, se orar pelos mortos tem alguma utilidade, faz algum sentido orar pelos mortos? Vamos conversar sobre isso logo depois da nossa vinheta. Começa agora o programa. O Livro dos Espíritos em Nossa Vida Seja bem-vindo, Almeida, mais uma vez. Obrigado, Ricardo. Obrigado a cada um de vocês que nos acompanham pelas mídias da comunhão. Gostaram, deixem o like. Não gostaram, façam o comentário e pode deixar o dislike. Tá? Forte abraço. Almeida, a questão 664 traz essa questão. Então, é útil orar pelos mortos e pelos Espíritos sofridores? E nesse caso, como nossas preces podem proporcionar desalívio e abreviar seus sofrimentos? Tem elas o poder de dobrar a justiça de Deus? Aí fica aqui essa questão, Almeida. É preciso dobrar a justiça de Deus para ter efeito? Atinge esses Espíritos às nossas preces? Bom, primeiro, nós temos estudado as leis de Deus são perfeitas. Então, não. Não vai ter nenhuma oração nossa vai dobrar a lei de Deus. Agora, a gente tem que entender a lei de Deus, que ela é de suma misericórdia, de sumo amor e suma perfeição. Supremo perfeição. Veja que nas últimas semanas a gente tem falado dos benefícios da prece. Como a prece é boa para mim, o fato de eu orar é bom para mim, melhora o meu ser. Nós já falamos que eu posso orar por alguém, porque eu vou ajudar esse alguém, seja mandando energias boas para ele, seja pela ação intercessória de outros Espíritos que, despertados pela minha oração, vão lá ajudar aquela pessoa. E suposto, até por uma questão de justiça, por uma questão de lógica mesmo, linear, qual é a diferença entre eu orar para alguém que está na carne e eu orar por alguém que está fora dela? Não há diferença. Então, sim, gente, oremos pelos nossos falecidos. Oremos. Ah, eles se foram. Oremos. Nós podemos orar? Oremos. É um ato de amor. E por quê? E aí vamos repetir uma explicação que a gente já deu aqui semana passada. Toda vez que você está orando por alguém, o seu ser está pela força ardente da vontade, do bem. Você quer fazer o bem para alguém e você move energias em direção a esse serco. Então, sim, você está com a vontade. Pelo exercício da sua vontade, você está fazendo o bem para aquela pessoa. Aí tem aquela imagem do inferno, aquela pessoa deve estar ardendo no inferno. Faça uma oração que vai ser umas gotinhas de água nas costas do cristão, da cristã. É verdade. Vai dar algum alívio para ele. Se o mais não fosse... Se o mais não fosse... O André Luiz não te traz esse exemplo em suas obras. Faz, faz. Ele, quando estava desencarnado, quando ele estava no... Logo depois que ele saiu do umbral, ele foi olhar a ficha dele, ele fazia uma vez por semana um atendimento durante anos, para várias e várias e várias e várias e várias pessoas. E uma daquelas pessoas em especial que ele atendeu, não passava uma semana sem fazer uma oração a favor dele. E ele, depois que ele já estava em nosso lar, ele foi ver o resultado daquela oração a favor dele. Quanto alívio deu para ele. E ele nem imaginava que era aquela pessoa. De vez em quando ele se sentia melhor e não sabia, depois veio a saber que aquele momento de lucidez que ele tinha no umbral, de alívio das dores, eram as orações daquela senhora que fazia orações em intercessão da alma do bom doutor que uma vez por semana atendia os que não podiam pagar. É verdade. Eu acho que é em nosso lar. Nosso lar. Nosso lar. O primeiro livro. Nosso lar, né? Jogo logo no primeiro livro tem essa passagem. E de forma semelhante, qualquer um de nós pode. E lembrando aquilo que a gente falou já na semana passada, você age de duas maneiras. Uma é mandando energias boas para aquele ser. E a segunda, pela intercessão dos bons espíritos, que são chamados a atenção pela sua oração da necessidade de algum irmão, da necessidade de alguma irmã. Então, sim, é útil, né? A pergunta é, é útil orar pelos mortos e pelos espíritos sofredores pode proporcionar alívio? Sim. Pode abreviar seus sofrimentos, se ele tiver merecimento. Sim. Tem elas o poder de odobrar a justiça de Deus? Não. É da justiça de Deus que sim, nós podemos fazer o bem uns aos outros. É isso, Almeida. É isso. E a resposta diz o seguinte, A prece não pode ter por efeito mudar os desígnios de Deus, mas a alma pela qual se ora experimenta alívio, porque é um testemunho de interesse que se lhe dá, e o infeliz é sempre aliviado quando encontra almas caridosas que se compadecem de suas dores. Por outro lado, pela prece, provoca-se o arrependimento e o desejo de fazer o que for preciso para ser feliz. É nesse sentido que se pode abreviar sua pena, se por seu turno ele ajuda com sua boa vontade. Esse desejo de melhorar-se, excitado pela prece, atrai, antes de espíritos sofredores, espíritos melhores, que vêm esclarecê-lo, consolá-lo e dar-lhe a esperança. Jesus orou por todas as ovelhas desgarradas, mostrando-vos com isso, que serias culpado se não, perdão, que serias culpado não o fazendo por aqueles que mais necessitam. Com certeza. Então, é isso. Sim, podemos ajudar. E se ajuda muito. E se ajuda muito. Eu acho que ficou claro, né, Almeida? Acredito que sim. 665. Vamos lá. O que pensar da opinião que rejeita a prece pelos mortos em razão de não estar prescrita no Evangelho? Kardec perguntou isso. Olha o que a gente estava falando ainda há pouco, né? A gente tem que compreender a lei. A gente tem que compreender a lei de Deus pelas suas características, pela sua perfeição, pela sua sabedoria. Nem tudo está escrito. Não. Como a gente quer. A gente quer que o Evangelho tenha uma lista extenuante, né? Que tenha todas as situações. Imagina o tamanho da Bíblia. É verdade. Olha, pai. Gente, isso posto, e é o que está aqui na resposta, o Cristo nos deu como mandamento maior amar a Deus sobre todas as coisas, amar ao próximo como a si mesmo. Quando você ama alguém, você não quer ver este alguém sofrendo, né? E só por isso já é suficiente dizer que quando a gente ama a todos, a gente quer que todos sejam felizes. E se eu sei que a minha oração vai tornar alguém menos infeliz ou mais feliz, então sim, eu posso orar, devo orar. Ah, mas não está escrito. Qual é o problema? Está escrito no Evangelho que usar arma de fogo para matar o irmão é pecado? Está escrito isso? Não. Quando Moisés desceu do Monte Sinai não existia arma de fogo. Ele só disse não matarás. Deu uma lei geral, né? Pode ser com arma de fogo, arma branca, de susto. Com a língua. Com a língua. Não matarás. Não matarás. Gente, tem tanta coisa que não está na Bíblia e a gente sabe que é certo. Tem tanta coisa que não está na Bíblia e a gente sabe que está errado. Agora a gente tem que abrir, ler, interpretar e compreender em toda a sua sabedoria. Quando a gente ama as pessoas, a gente quer que elas sejam felizes. Então a gente, pela oração, a gente deve rezar por todos aqueles que a gente ama e se a gente for capaz de exercer tanto amor, a gente pedir até por todos os espíritos sofredores. Sim. E a resposta começa com uma referência. Sim. Diz assim, o Cristo disse aos homens, amai-vos uns aos outros. Essa recomendação encerra a de empregar todos os meios possíveis de seu testemunho de afeição sem entrar com isso em nenhum detalhe sobre a maneira de alcançar esse objetivo. Se é verdade que nada pode impedir o Criador de aplicar a justiça da qual ele é o tipo a todas as ações do Espírito, não é menos verdadeiro que a prece que lhe endereçais por aquele que vos inspira afeição é para ele um testemunho da lembrança que não pode senão contribuir para aliviar seus sofrimentos e consolá-lo. É o que você disse, isso não precisa estar explícito, mas a simples indicação de que devemos amar ao próximo devemos amar por todos os meios. E a prece é um desses meios de a gente dedicar a nossa afeição a alguém. Desde que ele testemunha o menor arrependimento e então somente é socorrido. Mas isso não o deixa jamais ignorar que uma alma simpática ocupou-se dele e lhe deixa o doce pensamento de que sua intercessão lhe foi útil. Resulta necessariamente de sua parte um sentimento de reconhecimento e de afeição por aquele que lhe deu essa prova de amizade ou de piedade. Por conseguinte, o amor que o Cristo recomendou aos homens não faz senão aproximá-los entre si. Portanto, os dois obedeceram a lei de amor e união de todos os seres, lei divina que deve conduzir a unidade, objetivo e finalidade do Espírito. Está bem dito, não está, Almeida? Está muito bem dito, não é? Então, vamos para a questão 666, 1 Coríntia 666, onde o Kardec perguntou, pode-se orar aos Espíritos? Ao invés de se orar a Deus, podemos orar aos Espíritos, Almeida? Deus, nós dissemos, eu acho que na semana passada, é o detentor de todo o poder, mas nós dissemos também que Deus não é necessariamente o executor. Nesse sentido, os Espíritos são seus executores. E aí, ao invés de ir a Deus, nós podemos encurtar o caminho e ir direto aos Espíritos e lhes pedir alguma coisa? tem um texto agora, nas obras básicas, que fala que se você reza a São Vicente de Paulo, para uma obra de caridade, como ele se destacou, não necessariamente o Espírito que atende seja o de São Vicente de Paulo, mas com certeza vai ser um Espírito que alinha o seu pensamento ao ideário de São Vicente de Paulo para fazer o bem. Nós temos falado já, desde que a gente começou esse tema da prece, que a prece, para ela ser efetiva, ela tem que ser do coração, ela tem que vibrar, o seu ser tem que vibrar com aquelas palavras. E isso é o mais importante. E que não seja um objetivo fútil, você pode louvar a Deus, você pode pedir, você pode agradecer, desde que não sejam coisas fúteis. Ah, obrigado que eu não sou careca. Ridículo, né? Ou obrigado porque eu estou envelhecendo. Tem umas coisas meio fora do tom. Gente, o importante aqui é o que se pede. A questão de fundo é o que se está pedindo, o que se está agradecendo, o que se está louvando. Ah, mas eu tenho uma dedicação especial a São Jorge. Olha, eu tenho aqui a medalhinha. Ah, eu tenho uma dedicação maravilhosa ao Divino Espírito Santo. Ah, está aqui a pomba. Sendo o objetivo bom, sendo a vontade ardente de fazer o bem, se você está usando o nome de Deus, se você está usando o nome do Cristo, se você está usando o nome de São Vicente de Paulo, se você está usando o nome de São Jorge, se você está usando, é o menos importante. É o que você está pedindo, é a vibe, é a vibração, é o teor energético que está inserido naquele ato de devoção. Isso é o importante. Aprendemos na doutrina espírita, nomes, ritos, rótulos, não é importante. O importante é o que está contido dentro da sua oração. Se aquilo que você pede é bom, você pode pedir em nome do santo que você quiser, do espírito que você desejar, do próprio Cristo ou do Pai Eterno, vai ser agradável a Deus. Agora, se você constrói, pode falar o nome de Deus o tempo todo, mas aquilo não é do coração, ou o motivo é extremamente fútil, você pode pedir em nome de quem você quiser, também não vai ser útil. Isso é que eu acho que é o importante aí. É, Almeida, se não me engano, no Evangelho segundo o Espiritismo, fala algo nesse sentido. diz que as preces endereçadas a Deus são executadas pelos espíritos e as preces endereçadas aos espíritos são encaminhadas a Deus que delibera e os espíritos as executam. Mas você resumiu muito bem. Se a intenção é boa, toque em frente. não interessa a quem você destine. Não precisa nem você direcionar a alguém especificamente. o fato de você querer ajudar alguém vai ter alguém de boa vontade do lado espiritual te secundando naquela ação, naquela atitude de fazer o bem. Eu acho que essa é mais um comportamento humano. Achar que se eu não falar tete a tete com Deus, Ele não me ouve. achar que se eu não disser olha, essa prece é para o Bezerra de Menezes. Se eu não citar o nome dele, não vai chegar ao doutor Bezerra de Menezes. E é uma pena que a gente vê isso acontecer. Eu digo uma pena porque apesar de a gente já ter tanta informação, a gente ainda vê isso acontecer no meio espírito. Inclusive. eu estou lembrando aqui de um fato. Uma senhora que me procurou para... Olha o nível da coisa. Nós temos o grupo Espírita Peixotinho lá na aeronáutica. E o Peixotinho ele é reconhecido como um dos maiores médios de efeitos físicos. e essa pessoa... E era um sargento de exército. Ele foi para a reserva como capitão do exército. Ah, ele chegou a capitão? Foi. Como capitão do exército. Mas foi graduado, né? Sim, sim. Fiz a carreira ali. E essa pessoa ela estava querendo ela estava com a expectativa de não lembro exatamente o que era de um efeito físico. E sabendo que eu coordeno o grupo Peixotinho ela me procurou para que por o meu intermédio eu pedisse ao Peixotinho para que o que ela estava querendo... Despacha aí com o Peixotinho o meu pedido, por favor. Coisa desse tipo. E eu falei para ela, mas isso não existe, minha senhora. Isso não... Não compõe aqui as atividades do grupo. Não compõe. Não é assim que a coisa funciona. Faça o seguinte. Faça uma prece a seu anjo de guarda. aí ela deu uma resposta que eu me segurei para não rir, né? Mas ela falou assim, mas não adianta pedir para o meu anjo de guarda, porque quem entende de materialização é o Peixotinho, por isso que tem que pedir para o Peixotinho. eu falei... Sim, senhora. Misericórdia. Onde é que nós estamos? Então... Nós estamos num mundo de expiação e provas. É. E isso, Almeida, acontece mais do que a gente imagina. Você sabe que aqui eu faço palestra em várias casas. Sim. E como a gente ouve isso? A gente vai em determinadas casas e as pessoas nos pedem coisas, eu digo assim, meu Deus do céu, se eu tivesse autonomia para tudo isso, as pessoas acham que a gente tem o... o poder, ou pelo menos a intimidade de chegar a esses irmãos nossos com esses petitórios. E como você falou bem, vem falando em alguns programas, se tem uma coisa que a prece pode ser útil para nós, é na nossa transformação. É na transformação da nossa maneira de ver a vida, na nossa maneira de ver o mundo, na nossa maneira de entender, de perceber as coisas. enquanto a gente não atingir isso, nós vamos ficar nesse rame-rame, como se diz lá no Nordeste, né? Vamos ficar nesse rame-rame achando que Deus está à nossa disposição, que os Espíritos estão à nossa disposição e que nós não temos que fazer nada além de pedir e receber. E quando, na verdade, como você bem lembrou agora, nós estamos num mundo de provas e expiações. E que nós precisamos aproveitar as nossas provas para testar a nossa capacidade de vencê-las, identificar a fragilidade de cada um diante da prova e buscar se fortalecer para vencer as provas, saber que as expiações nada mais são do que consequências das nossas escolhas pretéritas ou atuais e que precisamos aprender com esses feedbacks que a vida nos dá para que nós percebamos melhor quando devemos tomar essa ou aquela decisão e, dessa forma, a gente ir se aperfeiçoando. É uma pena. Tem um livro que eu esqueço o nome do autor agora, talvez você lembre, nesse livro que eu também esqueço o título, mas ele diz o seguinte, a doutrina espírita ainda é uma ilustre desconhecida entre os espíritas. E pelo que a gente vê e pelo que a gente ouve, a gente chega a essa conclusão mesmo. É aquela coisa, tem hora que a prece está aqui, está escrito, né? É uma ferramenta maravilhosa, divina, está à disposição de qualquer um de nós. Não é mágica, né? Mas, com a prática, a gente aprende a transformar o nosso mundo íntimo e, transformando o nosso mundo íntimo, a gente vai aprender. Eu estou em processo, tá, gente? Eu não aprendi ainda, não. Estamos. Estamos em processo, né? De aprendizado. Agora, eu sei que é uma ferramenta para eu aprender. Então, exercitemos muito a prece. nós estabelecemos o contato com o mais alto, com a espiritualidade superior, nós estabelecemos melhores relações com a nossa própria vida, com os nossos próprios problemas e a gente pode, sim, de alguma forma, interceder em favor das pessoas que a gente ama, inclusive daquelas que a gente não conhece. Uma pergunta que já me fizeram, Almeida. como é que a gente ora? Como devo orar? Eu responderia, como eu falei, acho que foi nas duas semanas atrás, você está falando com uma pessoa que você quer muito bem, uma pessoa muito sábia, é assim, chega perto dela, se aproxime dela, como é que eu vou me aproximar de Deus? No silêncio do teu coração. E a necessidade da mão posta? Não precisa de joelho no chão, não precisa de mãos postas, não precisa de nenhum rito especial, de nenhuma posição, você pode estar deitado, você pode estar escovando dentes, você pode estar tomando água, dirigindo, você pode estar dirigindo, mas eu recomendo não fazer dirigindo porque você tem que estar prestando atenção neste mundo. É meio complicado, mas, no momento que você possa fechar os olhos, você pode fechar os olhos, você pode rezar, né? recolhes no seu mundo e busque, busque dentro de ti esse contato com o mais alto. Sempre funciona, funciona para todo mundo. E já que você falou, é imprescindível fechar os olhos? Não, eu só disse que se você pode fechar os olhos, você pode rezar, até porque dirigindo você não pode fechar os olhos. E tem pessoas, pelo menos já me falaram isso, tem gente que quando fecha os olhos, a pessoa me diz, vem uma multidão de pensamentos na cabeça dela e ela não concentra. Então, ela consegue orar melhor de olhos abertos. Olha, concordando com essa pessoa e respeitando profundamente, é por isso que muita gente acende vela. É o que eu ia dizer. Fica olhando o foco da vela, muita gente acende a vela só para ficar olhando para a vela. A imagem. É, a imagem, um vetral, uma cruz. uma árvore. Uma árvore. Você chega assim num ponto onde você fica olhando para... Um pôr do sol. Um pôr do sol. Ou nascer do sol. É mais difícil, mas também é tão rindo do pão. E ali você dá vazão ao seu sentimento, dá vazão a tudo aquilo que você está sentindo. E muitas vezes a gente pode fazer preces sem palavras. É interessante. Almeida, nós estamos encerrando aqui a temática das preces, né? Encerramos com essa questão. Na próxima semana, Almeida, nós vamos tratar de um assunto. Assunto de uma questão só. Ou melhor, duas questões. Mas tem um comentário bastante extenso do Kardec na semana que vem nós vamos falar sobre o politeísmo. A crença em vários deuses. Não sei se atualmente nós ainda temos... Temos. Temos ainda, né, Almeida? Temos. Se buscar, temos. Porque se procurar, se procurar, se procurar, se procurar, e o mais interessante, tem pessoas que idolatram o dinheiro. Está aí, Almeida. É um culto. Tem gente que cultua a riqueza. Tem gente que cultua... O poder. O poder. Tem gente que cultua uma starlete do cinema. Almeida, você foi além da minha questão. Vamos parar por aqui. Tá bom. Vamos parar por aqui. Para sentir que a semana que vem essa questão vai dar pano para as mangas, como se diz. Vai dar pano, sim. Almeida, muito obrigado pela companhia. Eu que agradeço, Ricardo, a alegria, a honra de estar aqui na companhia dessas nossas irmãs e irmãos. Gostaram? Like. Não gostaram? Deslike. Mas deixem seus comentários. Abração. Mais uma vez, muito obrigado pela companhia, pela audiência. Nos ajude a divulgar a doutrina espírita. Mande esse seu programa pelas suas redes sociais, para os seus parentes, amigos, colegas de trabalho. dê a todos a oportunidade de como você conhecer a doutrina espírita, de conhecer esse estudo. Um forte abraço e até a próxima semana. e até a próxima semana.